Olá, nesse vídeo a gente vai aprender como levar uma sala do Moodle 3.1 para o Moodle 3.9, que é essa aqui. Então, você vai precisar de dois recursos nesse movimento de levar as salas, que é o backup e o restaurar. Então, a gente vai começar com o backup aqui no 3.1 e depois o restaurar a gente vai usar lá no 3.9, tá bom? Então, clica em backup já dentro da sala que você quer levar para o outro ambiente, tá bom? Essa primeira parte de configurações do backup, você pode só desmarcar ou incluir os usuários inscritos e todo o resto você pode deixar, tá bom? Então, a gente clica no botão próximo. Nessa próxima tela, você vai ver que vai avançando aqui do 1 para o 2, vai para o 3, 4, até a gente chegar no 5, a quinta etapa. Então, aqui tem todos os recursos, você pode selecionar um ou outro recurso, vamos deixar tudo que a gente quer levar à sala inteira. Então, eu vou lá para baixo, vou para o próximo, aí eu rolo para baixo novamente, vai mostrar agora o resumo de tudo que vai ser feito o backup. Aí eu clico no final, no botão executar o backup. A gente aguarda um pouquinho aqui, esse é o momento que às vezes demora um pouco, porque ele vai buscar todo o conteúdo, todas as informações da sua sala e vai gerar um arquivo zip que vai ser o backup e esse arquivo é o que a gente vai fazer download, tá bom? Pronto, demorou mais ou menos uns 4 minutos para gerar esse backup. Agora eu vou clicar no botão continuar. Isso, e aí agora já gerou um backup para mim, são agora 15 horas e 12 minutos, esse aqui, terça-feira 15 horas e 12 minutos, esse é o backup que ele gerou para mim aqui nos meus arquivos privados do usuário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o download desse arquivo. E depois que a gente encerrar o download, a gente vai lá para o 3.9 e aí você já tem que ter uma sala pronta, tá? Você já tem que ter uma sala criada, onde você vai restaurar essa sala do 3.1 agora aqui no Moodle 3.9. Então, eu já estou nessa sala de tutoriais test, você vai ver que ela está em branco. E eu vou clicar aqui nessa rodinha dentada, gerenciamento do curso. E aí eu procuro por restaurar. Então, aqui embaixo, está o restaurar, eu vou clicar em restaurar, vai pedir para que eu suba um arquivo de backup, importar um arquivo de backup, que foi aquele que a gente fez anteriormente, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é a pasta que a gente colocou ela, está aqui na parte de downloads. Então, eu vou arrastar para cá e ele já vai fazer a importação do arquivo de backup. Espera alguns segundos, é bem rápido. E aí agora eu clico no botão restaurar. E agora você vai ver que vai ter vários passos ainda para a gente concluir essa etapa de restauração da sala. Então, a gente vai acompanhando aqui passo a passo. Então, vamos dar uma olhada. Você vai ver que aqui ele vai mostrando tudo que vai ser restaurado para a gente verificar certinho. Todas as informações, as atividades, rótulos, tudo você consegue visualizar, tá bom? E a gente vai rolar lá para baixo, o botão continuar. Nessa opção 2, destino, sempre vai aparecer para vocês restaurar neste curso, tá? Que as outras opções é porque eu tenho acesso de administrador. Na opção de restaurar neste curso, você tem duas opções que são chave para você. No contexto que a gente está fazendo aqui, a sala está em branco. Então, você pode colocar excluir o conteúdo deste curso e restaurar o backup. Ele vai limpar o que tiver lá e vai deixar zerado e colocar exatamente o que você está trazendo do Mudo 3.1, tá bom? Então, clico no botão continuar e agora continua aqui o que você quer restaurar. Ele tem a opção de você verificar algumas informações, modificar. Aqui a gente vai deixar tudo igual e vai clicar no botão próximo. Aqui também continuam outras opções para você configurar nesse momento de restauração. Aí é só ler e decidir. A gente vai deixar do jeito que está aqui também. A gente pode, ah, não quero restaurar essa atividade e todo o resto menos essa atividade. Você tem essa opção de fazer isso aqui neste momento, tá bom? Rolando para baixo, a gente vai clicar no botão próximo. Então, agora é fazer a revisão, é o resumo do que eu escolhi, né? Então, aqui ele garante que você saiba exatamente o que você está restaurando. Vamos rolar para baixo também de novo. E agora eu vou clicar no botão executar a restauração. Então, agora a gente aguarda só um pouquinho, que agora é o momento em que ele vai restaurar todo o arquivo de backup. Pronto. O curso foi restaurado com sucesso. Clique no botão continuar abaixo para visualizar o curso que você restaurou. Vou clicar no botão continuar. E agora a sala já está toda aqui no Moodle 3.9. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. E aí